Salve, salve galera, estamos começando mais um vídeo, estamos com ele aqui, tá o Max Fala aí velho Esse cara aqui é estourado, L Belto Silva, se inscreva no canal desse outro Esse cara é pipoco do estômago Esse aí é show de bola, parceiraço aí meu irmão Grande L Belto Valeu, valeu, valeu É isso aí galera, se inscreve no canal, deixa aquele velho like, seca no início do vídeo E curta o vídeo que hoje o vídeo tá top, valeu? Trinca! Mano, você vem trabalhar, pode montar pai? Você vem trabalhar e aí você tem Bel Max fazendo show, mano Que onda viu? Olha o gás É galera, hoje é sábado, dia de correria aí, fazendo mais uma viagem ali, vou na baixa de quinta levar o cliente Como sempre, cliente chorão Aí vou lá levar esse cliente aqui Corrida rapidinha Galera, como sempre A feira de sujo aqui, dando trabalho, mano Tudo engarrafado Tudo engarrafado aqui, mano Fiquei buzinando agora aqui pra ver se o pessoal dá caminho, dá espaço pra gente passar Ixi Trânsito tá feio, viu Tá feio não Tá estressante, mano Galera Sem dar moral o mototáxi Ó o gás Quero ir por aqui, pra esse canto Sério Aqui dá pra ir longe Olha lá, é muito Muito travado É, rapaz É ficar ligado Vamos lá, mano Se desdobrando, né, mano Sério Galera, tudo saindo do cantinho É, isso aí Pronto Sanjou aqui, hein, mano Movimentada Galera, esse engarrafamento aqui é por causa da sinal É, pega a lateral dele Miseravão Cara andando de lá Parece um caranguejo Ó, andar aqui Bota pra andar, mano É, doido Vamos ali na baixa de quinta Levar o passageiro Vamos passar ali em frente ao Moinho Galera, pega a copa aqui, ó Vários copos aí Laranja É, vou entrar ali na frente Vou entrar ali na frente É É Aí, galera Um moinho Aí, ó Macedo Não gosta não, né, mano Na realidade Meu caso é o que Eu gosto de andar de moto Mas não gosto que ninguém me leve, velho Eu fico todo incomodado Quando alguém tá me levando Uma varetinha Tem duas motos E não gosto de moto Só anda ligado 220, hein, pai Tomou na pita o colo, hein Misericórdia Misericórdia Você caiu oito vezes de moto Em uma noite Em uma noite Que moto era? Na bici Ah, mais baixo É mais perto do chão Foi no interior, não é? Foi no interior, não é? Foi no interior isso? Foi de Guarajuba Guarajuba Pelo menos foi na pista, né, mano É, né, velho Você é doido Por isso que você não gosta de moto Não interrom... Rapaz, dois bebem Ninguém sente porra nenhuma Eita, porra Levou empurrando a moto Levou empurrando a moto É isso mesmo Galera, isso daí é o que não pode se fazer com a moto Não pode pilotar bêbado Se beber, não dirija E se dirigir, não beba Não pode, anda bêbado Posso ficar aqui no retorno já, não? Na saída Ó Preciso que você é na primeira aqui Aí, galera Aqui é a Baixa de Quinta Onde vende várias peças pra carro Aí, ó, mano Várias lojas de peças de carro Aí, baratão Rony Várias lojas aí, mano Vou levar pro lado direito, então Pronto A tarde do Clio Isso Pronto Fica na rua, não Cobra 15 aqui, né? É, chorão aí Chorão Chorão, chorão, chorão Toma, pai Obrigado, viu, pai Deus abençoe aí Aí, galera Mais uma corrida feita Vamos agora Colocar pra andar de novo Ó lá, ó Quiabo Galera, aqui em Salvador Não sei se é a cidade Mas aqui em Salvador Camarão tá 15 reais o quilo E a carne tá Quase 30 reais o quilo Então, mais vantagem Você fazer um churrasco de camarão Concorda? Churrascão de camarão? Já te vi, pai Valeu Agora sim Não é melhor fazer um churrasco de camarão, galera? Vamos lá Vamos lá, vamos saindo aqui da baixa de quinta, mano Até isso, galera Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Deixe seu like Compartilhe esse vídeo pra chegar ao máximo de pessoas Valeu, tchau, tchau É nóis Deixa eu passar, pai Deixa eu passar, deixa eu passar Vamos lá Trica Só quem conhece sabe O Puma aí, ó Legítimo Puma, galera Carrinho top, mano Voyagezão Ixi, só relíquia Vamos parar aqui pra botar gasolina Vamos encher o tanque O Puma aí Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri